As selvas te deram nas noites teus ritmos bárbaros E os negros trouxeram de longe reservas de pranto Os brancos falaram de amor em suas canções E dessa mistura de vozes nasceu o teu canto Brasil, minha voz envertecida Já adorou os seus brazões O mais três mãos com dúvida das mais ardentes Os, o duro também A beleza deste céu, onde o azul é mais azul Na Coreia do Brasil Eu cantei de hoje azul Mas agora o teu cantar Oh, meu Brasil querим estudar Resistar sem perfeição Nas sobas do rio-mã Duru-oh, esse rio morfilha No céu, no mar, na terra, canta, canta o Brasil No céu, no mar, na terra, canta o Brasil No céu, no mar, na terra, canta o Brasil No céu, no mar, na terra, canta o Brasil